Oi gente! Estamos aqui em Bahia Formosa, uma cidadezinha muito encantadora. Estamos estacionados aqui na porta da pousada Sonho Meu, uma pousada muito fofa, muito bem decorada. E o Bibi tá aqui, ó, parado aqui na porta, ó Aquiles lá, esperando. E agora eu vou dar uma voltinha aqui pela praia, eu e Aquiles, e a gente vai tentar mostrar um pouquinho da beleza dessa cidade pra vocês. É uma cidade muito charmosinha, uma praia maravilhosa. Ontem a gente andou bastante pela praia e é lindo, lindo demais aqui. Eu não consegui achar meu microfone, então vocês me desculpem, porque talvez o som não fique muito bom. Nessa baía aqui, aparece golfinhos, ontem mesmo a gente tava lá embaixo e a gente viu alguns golfinhos. Normalmente quando a maré tá enchendo ou tá secando, nem sei exatamente. E agora vamos... Tá descendo ainda. Olha a pousada Sonho Meu, como é bonitinha. E precisa ver lá por dentro, como é super bem decorada, toda colorida, do jeito que eu gosto. Então vamos lá, conhecer um pouquinho da cidade. Essa rua aqui é uma rua onde tem muito... Uma boa parte do comércio. Aqui tem um mirante, ó. E o vento. Tem muito vento e eu sem microfone. E o youtuber mais sem vergonha é essa. Ontem a gente almoçou nesse restaurante. A comida aí é R$10,00 pra levar pra casa. É uma comidinha bem gostosa. Lá do outro lado, é Barra de Cunhaú. A gente estava lá semana passada. Bastante lixeirinhas aqui por essa rua. Lixeirinhas que foram doadas. Tem muito banquinho também. Aqui tem uma pracinha bem bonitinha. Aqui é a Praça dos Pescadores. Com a minha vida. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha. Olha, equilão. Tchau. Hoje está bem movimentado aqui. Tem essa igrejinha muito fofa. Por que será que a maioria das igrejas elas são amarelas? Aqui tem uma pracinha de pescador. Tchau. 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 Olha as piscininhas que se formam nas pedras e as pessoas ficam aproveitando. Tchau. 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 Resolvemos subir essa ladeira para ver onde é que vai dar. e estamos aqui na metade e eu estou morrendo. Rebocada. Chega lá em cima que eu mostro para vocês. A ladeira que eu subi mas olha a corda em cima isso é prova que você está viva, né Bia? É. E a gente anda, anda acho que a gente está indo lá está bem longe de onde a gente está. Olha essa cadeira falta ah, está faltando um pé por isso que jogaram fora a lheira que não aguenta ver que coisa. E aí a gente a gente a gente está voltando aqui por dentro da cidade aqui eles querem que eu filme porque a gente está andando de mão dada. ai meu Deus esses homens românticos ai mas eu vou falar uma coisa para vocês estou na azurna A oficina é do Fuxico será que é aquela ah, é uma lojinha que lindo, hein tudo em Fuxico que lindo biquinho almofada linda cortina linda, né? estamos de volta olha só que lugar privilegiado que o Bibi está parado aí aí aquele foi pegar a Bré de Jujuba e a gente vai para uma pracinha ali a Praça dos Golfinhos se refrescar um pouquinho dessa andada quem vai chegando aqui as crianchinhas da mamãe as crianchinhas da mamãe vamos passear bora bora passear a corridinha de Brad e ele vai pela sombrinha que ele não é besta e é isso a gente quis mostrar bem rapidinho um pouquinho de Bahia Formosa para vocês aqui é um lugar muito lindo uma cidade bem pacata bem tranquila né, Clão? isso vale a pena muito conhecer você vai falar isso? Bahia Formosa do lado de lá Barra do Cunhaú dois lugares encantadores muito bonitos que vale a pena conhecer Rio Grande do Norte não está restrito apenas a Natal Pipa e São Miguel do Gostoso não está restrito apenas esses três lugares não muita coisa bonita então foi um vídeo bem rapidinho um vídeo de tempo real a gente acabou de sentar aqui estamos finalizando vou subir para o Youtube e vou subir para o Youtube hoje hoje é domingo 3 de 3 ou 4? hoje é 4 né 4 de Agosto 4 de Agosto minha filha e a gente quis mostrar rapidinho daqui um mês e quatro dias seu aniversário 60 acabou acabou o negócio de procurar onde será que você vai fazer 60 anos? em que cidade? possivelmente em Pernambuco possivelmente em Pernambuco então é isso gente já clicou aí em curtir isso é muito importante já segue a gente no Instagram que é arroba vive sem roteiro a gente posta lá em tempo real fotos do lugar onde a gente está e faz stories do lugar que a gente está todos os dias hoje eu postei acho que umas 12 ou 13 fotos lindas de lugares lindos mas se vocês querem nos ajudar vocês curtem esses vídeos compartilhem vão no Instagram curtem compartilhem curtam isso compartilhem isso vai ser uma grande isso é uma grande ajuda que vocês estão nos dando tá comente com os amigos quanto mais assistência tiver nossos vídeos tiverem melhor será para nós e para vocês também é uma forma que vocês estão de vocês contribuírem para que nossos vídeos fiquem cada vez melhores vamos dizer assim e que a gente tenha condições de proporcionar a vocês cada vez mais o que coisas lindas entretenimento entretenimento exatamente essa palavra eu estou procurando você é uma coisa mais linda mas aqueles é falso aqueles é falso essa mulher é incrível então é isso clique e curtir clique e curtir beijo tchau gente tchau fique com Deus tchau 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 tchau